Nós temos que estar unidos, fazer uma política séria, de verdade, fazendo o que é certo, não o que é fácil. Nós temos que mostrar para a nossa sociedade que a política é linda. Nós temos que votar o vencado para aqueles do Tomalacá, da economia de gênero, da educação das escolas, que nós estamos unidos, fortalecidos pela fé, fé em Deus, fé no Brasil, fé na missão. Eles serão combatidos com muita energia e serão derrotados. O Brasil decente é que vai estar aí vitorioso. Por fim, eu só quero parabenizar a todos os pré-candidatos, a estadual, a federal. Gente, vamos nos unir em prol de um grande porte. E um grande porte é, sim, a eleição do nosso presidente Bolsonaro, do nosso pré-candidato, o melhor do nosso candidato, o primeiro estado, o ex-Poletone, do nosso não-serão-culturo-senador, do nosso próximo semelhão-geral, Milton Moreno.